Está começando em instantes o maior torneio de todos os tempos Ultimate Shake Battle Royale Você decidirá qual é o mais poderoso Aí embaixo, esse aqui é o Emerson Shake Não é isso? Aí o Emerson Shake, que é o milkshake do Emerson Emerson Leite? É isso? Que é parmalate? Aí tem o Emerson Skate Emerson Tape Emerson Break, dançando Break Emerson Br... Emerson Cake, claro Esse aqui é o Emerson Vape Esse rapaz era do Flow, eu acho O Emerson Drake, claro E o Emerson Jake, que é o Jake do Hora da Aventura Literal, aí o Shape ganhou Aí o Emerson Leite, quando o Emerson Tape O Emerson Tape ganhou Emerson Break, Emerson Jake, o Jake ganhou Aí o Emerson Drake, o Emerson Blade, o Drake ganhou Cara, eu vou votar no Emerson Shake, tá? Me desculpa Vamos ver quem ganhou essa brincadeira Acabou Emerson Shake ganhou Palmas aí Obrigado Obrigado.